De Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedir aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem é cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronco é a esperança Tá meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, eu tô amigo Todo de grifo é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matar o de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela O castelo da Cinderela 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 De Veracruz, eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem com cara não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci Não te esqueci